Flávio falando, beleza? No vídeo de hoje é baseado num tutorial que o Washington Amaro colocou aqui nos comentários, compartilhou comigo e eu achei bem legal, que ele faz um protótipo de um game que é um descovador numa cidade dando tiros. Eu fiz uma releitura disso com a época de Natal, né? Então, vocês podem ver, a gente vai abusar das variantes do Interactive Component. Tem algumas variações, a gente vai fazer a parte do cenário, vai criar o protótipo, tudo aqui vai juntar tudo e ter esse resultado aqui. E ainda tem mais, ele tem a interação do nosso Noel aqui, esquiando. Pra esse tutorial, eu escolhi essa imagem aqui que eu encontrei lá no Freepeak. Eu escolhi esse Papai Noel aqui. Pra você notar a única diferença que eu fiz, eu troquei a cor aqui do esquema aqui que eu não sei qual que é o nome. Só isso que eu fiz. Ah tá. E eu desagrupei ele, quer dizer, desagrupei, né? Tirei ele daqui, eu vou deletar ele daqui. E uma coisa que eu fiz pra facilitar a animação, eu repartilho em partes aqui, ó. Se você ver, eu tenho um que é a cabeça, um que é o chapéu, um que é o corpo dele. Aí o pé e o esquema eu fiz tudo junto. Grupei tudo junto, porque pra interação eu só preciso dele. E os dois negócios aqui. Ast, que eu também coloquei aqui. Aí ficava melhor pra fazer a interação. Eu vou usar um pouco da técnica de animação, assim. É... Pode ser um pouquinho complexo pra você, mas eu vou tentar fazer isso de forma que não fique tanto. Então a gente vai começar pelo Papai Noel. É... O que eu separei aqui? Porque eu já sei que eu quero movimentar algumas coisas nele. Eu quero que ele movimente um pouco o tórax aqui, a mãozinha e o chapéu aqui. Cabeça talvez. Então, por isso que eu separei ele em blocos, assim, pra ter isso. Vamos lá. Pegar isso aqui, transformar em componente. Ctrl Alt K. Vamos ver o nosso componente. Agora vamos fazer a variante dele. Essa variante eu vou colocar aqui do lado. Pra você ver. Ok. O que a gente vai precisar agora é fazer uma leve movimentação no Noel. Como se ele estivesse andando... Sabe quando alguém tá andando de skate, alguma coisa, geralmente, né, fica estável, né, a parte do joelho pra baixo. Mais ou menos, né, e o que mexe é o corpo, né, o corpo lá, surfando, então, até esquiando, né, que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente faz dessa forma. Então o que que eu vou fazer? Esse aqui fica igual, esse aqui a gente vai fazer uma variaçãozinha nele, que daí ele vai ficar repetindo, de um lado pro outro. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer ele dar uma abaixada, assim, né, como se ele estivesse inclinando o joelho ou algo do tipo. Mas como ele não tem o joelho direito, eu vou puxar, eu vou deixar selecionada a cabeça, o tórax e o chapéu. E vou colocar um pouquinho pra baixo, mas só um pouquinho, um, dois, acho que dois tá bom. Beleza, já fizemos a movimentação do tronco. A mão, claro, ficou um pouquinho deslocada quando a gente baixou, eu vou colocar um, dois de novo. Mesmo, eu vou dar uma rotacionadinha nela e vou ver se eu consigo manter. Bom, é uma aguilhinha aqui, só pra me orientar mais ou menos. Zoom. E aqui, eu vou dar uma rotacionada. Tá bom? Vou tentar manter mais ou menos no centro ali. Beleza, já que mexeu a mão, ele vai mexer nos esquemas aqui. Como ele virou, foi pra cima a mão, eu vou colocar isso aqui pra cima também. Vou dar uma rotacionadinha aqui. Fazer o mesmo com o outro lá. Oh, meu Deus. Tá aí. Se eu quiser mexer a cabeça um pouquinho, vou mexer só um pouquinho. Não sei se vai empregar muito, mas vou mexer. E no chapéu esse é legal mexer, porque como ele tá ventando e mexendo ali, ele tem que dar uma mexidinha. Então, eu vou fazer ele mexer um pouquinho pra baixo. Como é que ele saiu um pouco, eu vou ajustar ali. Beleza. Era isso que a gente precisava. Agora, eu vou fazer a interação e ver como é que ficou. Então, a gente vai no nosso protótipo. Clica nesse pra vir pra cá. Não vai ser on tap. Eu quero que ele fique fazendo isso infinito. Então, eu vou colocar After Delay. Deixar um aqui pra não ter praticamente nenhum. Easy In, Easy Out. Eu vou deixar Easy In, Easy Out. E... Vou deixar 300 aqui pra ver como é que se comporta. Vou fazer ele voltar e fazer a mesma coisa. Agora, vamos lá pro nosso mobile. Hoje, eu vou jogar ele pra lá. Vamos ver como é que se comporta. Tá funcionando. Vamos zoom aqui pra ver se consigo. Eu acho que ficou bem legal. Talvez ele tá muito rápido. Mas, o chapéuzinho eu gostei. Talvez eu podia dar uma inclinadinha. Mas, tá bom. Pro tutorial, eu acho que eu entendi bem. Eu acho que só vou deixar um pouquinho mais lento. Tá muito rápido. Vou deixar em 500. E aqui, eu vou deixar em 500 também. Vamos ver como é que ficou. Ah, uma coisa que eu fiz ao contrário. É que, ó. Como ele tá baixando. O chapéuzinho devia ir pra cima, né? Então, vamos ver se consigo consertar isso aqui. Ó, agora ficou legal. E agora, beleza. Papai Noel tá pronto. Tá ali esquiando bonito. Agora, a gente vai fazer o ambiente e a nossa cena, né? Então, pra isso. Eu só fiz um frame aqui, comum. Eu vou deixar até do lado aqui da... Do lado do nosso mobile, pra gente ter uma referência visual. O que eu quero? Eu quero que ele tenha um horizonte até mais ou menos aqui. Pra depois, pra cima, a gente colocar a parte de trás do horizonte, né? Que é tipo as árvores, a montanha lá. Então, se eu fosse colocar aqui no mobile, seria um retângulo aqui. Branco. Aqui pra baixo. Mas... Como a gente vai fazer a interação, eu preciso fazer isso fora pra trazer ele pra cá depois. Então, a gente primeiro precisa criar a cena. Já fiz isso aqui de propósito, que é a mesma altura daquilo ali, eu só preciso fazer mais largo. Vou aumentar um pouquinho. Vou trazer essa nossa neve. Vai ser isso aqui, que vai ser nosso horizonte. Vou dar um pouquinho aqui. Beleza. Vou fazer um gradiente aqui pra dar um... Um pouco de sombra assim, fazer volume na nossa cena. Então, eu vou... Clico aqui. Em vez de solid, a gente vai fazer... Deixa ali, né? E eu vou mais ou menos assim mesmo quando ele já criou ali. Talvez, a gente vai ter que puxar um pouquinho pra ele não deixar tão branco a parte de cima. Porque senão ele não vai constrastar com a parte da barba. Tá vendo que ali tá bem branco, a barba some na neve, né? Então, puxar um pouquinho mais transparente ali. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Como ela precisa passar nesse frame aqui. Ela precisa ter um ambiente grande pra ela ficar fazendo esse looping, né? Como de jogos. Então, a gente vai trazer... Esse brotherzinho pra cá. Que é uma arvorezinha. E agora, gente, eu vou fazer umas variações assim das arvores só pra fazer esse horizonte. Beleza, nossa variações estão prontas. Agora, o que eu preciso fazer... Primeiro, eu vou deixar isso aqui transparente. Porque a gente não vai precisar disso aqui. Como a gente já tem o fundo lá, né? E agora eu vou repetir um pouco... Vou repetir um pouco essa cena aqui pra ela ter um looping na hora de fazer a interação. Então, shift alt, clicar junto aqui. Só pra gente ter um tempo de looping. Seleciono esse frame, esse frame. Ctrl Alt K. Beleza, temos o nosso componente. Então, o nome dele de... Sei lá, cena? Cena. Beleza. Nós temos a nossa cena. Agora, eu preciso fazer essa interação agora. Pra isso, eu vou pegar mais ou menos a mesma proporção que nós temos aqui. Vou pegar esse mobile aqui, mas eu vou repetir. Preciso disso aqui, não. Nem disso e nem disso. Vou fazer o meu tamanho aqui, né? Mais fácil. Com esse... Aqui com esse. Agora eu arrasto isso aqui pra cá. A linha aqui. Então, todo aquele cenário que a gente fez tá aqui dentro. Agora eu preciso fazer uma interação aqui. Então, eu vou ter que transformar esse componente. Fazer uma cópia, uma variante dele com a cena pro outro lado. Daí ele vai dar esse movimento. Então, quando eu criar esse componente... Ctrl Alt K. Ele já... Ele até joga isso aqui pra fora, porque ele tem que ter esse componente. Não pode ter um componente dentro de um componente, né? Então... Mas isso é bom, porque se a gente precisar alterar a cena, a gente altera aqui, que vai alterar tudo pra cá. Então, K. A gente vai fazer agora a variante. Criamos a variante dele. Agora a gente precisa de uma variante dele totalmente pro outro lado. Deixar a linha certinho. Beleza. Agora a gente precisa fazer essa interação. Uma coisa que eu tenho que fazer nessa aqui, que eu esqueci também, foi deixar transparente esse fundo. Não precisa desse fundo visível. Ele é azul ali, né? Depois a gente vai jogar lá pro outro fundo, então não precisa. Tá. Agora a gente vai pegar isso aqui, protótipo. O que a gente precisa fazer é só fazer ele vindo aqui pra cá. E daí ele vai de um lado pro outro. Como a gente vai fazer isso aqui? Dessa vez a gente vai colocar linear, que daí ele vai na velocidade normal, né? Aqui vai depender muito, eu vou colocar 4000. Vamos ver se vai ficar devagar ou não. E a volta. Quando ele voltar, ele vai voltar pra continuar essa cena ali. Então, ele tem que voltar imediatamente pro mesmo lugar. Então aqui, ao invés de ser Smart Animation, vai ser Stunt. Quero que ele volte na hora, assim. Não vai ser um Tap. Vai ser After Delay. Um segundo. E aqui, como é que eu fiz? Isso aqui não... Não, não é um Tap também, não. After Delay. Eu quero que ele funcione sozinho, né? Beleza, nós temos aqui a nossa interação. Ele até criou aqui, ó. Já tá pronta. Então eu delete isso aqui que eu não preciso mais. Que é a nossa referência. Vou jogar toda a nossa cena ali. Agora você vai entender por que não precisava do fundo antes. Porque agora ele já tá aqui, ó. Nesse lugar aqui. Que é onde a gente queria. Deixar bem certinho ali. Vou jogar pra baixo. Vamos ver como é que tá se comportando. Então, refresh. Essa caixa tá meio devagar, né? Pode ser mais rápido. Mas eu não vou entregar ele pra esse presente nunca, assim. Vamos lá. Vou deixar em... Dois e quinhentos. Isso ia ficar muito rápido. Agora eu acho que ficou legal. Tá, era uma versidade legal. Cara, isso aqui já é... Já tá animal, já. Pra uma interação. É um pouquinho complexo, mas olha que legal que é o resultado. Espero que você tenha entendido até aqui. Toda a lógica. E se você tá curtindo, já clica no gostei aí. Que ajuda o canal. E olha o trabalho que dá pra fazer um tutorial desse. Mas eu gosto de fazer. Porque, cara, eu acho muito animal esse tipo de interação. Tá. Uma coisa que eu esqueci. Colocar essas montanhazinhas. Eu fiz a mão essas montanhas. Eu digo pra você fazer umas montanhas melhores que a mim. Ou você pega também no freepeak. E só vou jogar lá atrás, só. Pra ter um cenáriozinho. Ficar um pouquinho mais bonito. Eu poderia e deveria terminar o tutorial aqui. Até pela complexidade dele. E o resultado ficou muito legal. Achei que ficou muito bom. Espero que você tenha gostado. Mas a gente vai fazer uma interação aqui como se fosse um joguinho. Então, vamos lá que eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Nós vamos pegar o nosso Papai Noel. Só que a gente vai pegar o que já tá com a interação. Que é isso aqui. Eu vou ficar aqui perto aqui pra ter um censo de tamanho. Mais ou menos o que eu quero. Vou fazer um retângulo. Um pouquinho maior aqui. E eu vou fazer mais ou menos o quanto que eu quero que ele movimente. Daqui até aqui já tá bom. Bom espaço pra ele movimentar. Só pra eu ter a referência visual. Agora eu vou levar isso aqui pra lá pra não ficar um confuso esquema. Como eu disse, eu gosto de jogar as coisas no lugar certo. Pra ele não me perder. Será que isso aqui que não precisa não? Agora a gente vai transformar isso num componente. Só que isso aqui também, eu não preciso da visualização dele. É mais pra referência de tamanho mesmo. E pra fazer a interação. Ctrl Alt K. Temos mais um componente. E esse vai ser o componente pra gente fazer parte do movimento do nosso Noel. Então, variante. Vou jogar a variante pra cá. Pro lado também, pra ficar mais fácil de entender. O Sigma fez umas atualizações aqui na parte de variantes, interação, que eu achei que ficou bem bom. Eu não sei que eles mudaram, mas tá melhor de ir. Mais fluido. Tá. A gente tem ele aqui e agora a gente quer que ele vá lá pra baixo. Então, só joga ele lá pra baixo. Acho que assim tá bom. Não muito movimento. Vou jogar um pouquinho mais pra cá. Por quê? Como aqui é uma... Como aqui ele tem, né, ele tá vendo o horizonte, quando ele vai mais pra lá ele fica menor e quando ele vem mais pra cá ele fica maior, né? Tá mais próximo da câmera. Então, eu vou fazer esse movimento e... Pra ficar mais legal no esquema. Cá eu vou aumentar um pouquinho ele. Beleza. Agora é só a gente fazer a nossa interação. Vem nesse e vem pra cá. Cuide pra selecionar o retângulo todo. Não só o Papai Noel. Agora a interação aqui vai depender de você. Você pode fazer um Q igual o Game aqui. Você pode colocar pra cima ou pra baixo. No meu caso, eu vou fazer como se fosse... Touchdown. É, isso que eu quero. Quando ele clique, só uma interaçãozinha pra ele se movimentar. Então, eu vou colocar aqui em Smart Animated. Talvez uns 500. E vou testar pra ver como é que foi. Aí a gente não vai mais usar esse aqui que tá estático. Precisa dele é que tá ele. E vamos pegar esse aqui, ó. Que é o que tá mexendo. Tá até com o retângulo ali. Coloca mais ou menos aqui. Se quiser colocar mais ele em cima das árvores ali, pra gente ver também. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou bem legal. Só que ele só faz uma vez, né? Tem que arrumar lá. Eu achei que a velocidade ficou boa. Vou fazer um pouquinho mais suave se a gente quiser. Volta pra cá. Touchdown. Linear. Acho que eu não vou colocar linear, não. Vou colocar Easy In, Easy Out. Pra ele sair devagar e chegar devagar. Vou deixar em 600 aqui. E vou fazer o mesmo com a outra parte. Você percebeu que eu vou ajustando aos poucos. É assim que a gente vai fazer a interação. Dá um refresh. R. Massa, né? E imagina tu é um load ou um espéu ou até um joguinho. E a pessoa encosta. Já vê essa interação e já acha legal. E daí ela dá essa encostada e faz a interação. E espero que você esteja em clima de Natal. E clique no curtir aí. E compartilha e dá dicas aí. Se você gosta desse tipo de tutorial. Um pouquinho mais complexo, mas muito mais legal o resultado. Deixa aí nos comentários. Valeu!